Conhecer todas as partidas que eu estou entrando. Então, se eu vir para o Inter é para ser campeão, para entrar na Libertadores, disputar para ser título e, consequentemente, conseguir mais um Mundial para o Inter, que é o que eles merecem. Ok, obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Valeu, Ney. Valeu, irmão. Obrigado. Já estou empregando.